A Amazônia desempenha um papel vital na estabilidade climática regional e global, e abriga uma riqueza incomparável em biodiversidade e povos indígenas e tradicionais, que dependem dela para sua subsistência e cultura. No entanto, a Amazônia enfrenta uma série de riscos e desafios que ameaçam sua integridade ecológica e o bem-estar das populações que dela dependem. O desmatamento, a degradação, os incêndios, as mudanças climáticas e o aproveitamento desenfreado dos recursos naturais, estão colocando a Amazônia muito próxima de um ponto sem retorno, de tornar-se um ecossistema permanentemente degradado, comprometendo sua capacidade de prover benefícios climáticos, sociais e para a biodiversidade. E o colapso dos ecossistemas amazônicos também pode afetar populações em diversas partes do planeta. Diante disso, torna-se urgente a criação de alternativas que promovam a conservação ambiental e o desenvolvimento econômico na Amazônia através da criação de uma socio-bioeconomia de floresta em pé, e rios fluindo, baseada na combinação de ciência com os conhecimentos dos povos indígenas e comunidades locais. É nesse contexto que nasce a iniciativa de criar um centro de referência em pesquisa, fundado na colaboração entre a Universidade de São Paulo e as universidades e institutos de pesquisa amazônicos. O Centro de Estudos Amazônia Sustentável foi criado em 2023, no âmbito da USP, com o propósito de atuar como um catalisador de conhecimento transdisciplinar, buscando soluções inovadoras e adaptativas para o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Seus objetivos incluem a produção, extensão e disseminação da ciência e da cultura, levando em conta a diversidade e complexidade dos processos socio-ecológicos, fisico-químicos, os desafios impostos por um planeta em mudança, a justiça social, a diversidade natural, social, cultural e as questões socio-econômicas da região. O Centro de Estudos Amazônia Sustentável foca suas atividades na colaboração entre a Universidade de São Paulo e as universidades e institutos de pesquisa da região amazônica, visando desenvolver estratégias sustentáveis para a Amazônia como um todo. Todos sabemos que a Amazônia desempenha um papel vital na estabilidade climática regional e global e abriga uma riqueza incomparável em biodiversidade e comunidades indígenas que dependem da floresta para sua subsistência e cultura. No entanto, a Amazônia apresenta riscos e desafios que ameaçam sua integridade ambiental, climática e o bem-estar das populações que delas dependem. O CES tem uma agenda científica ampla e aberta, com parcerias sólidas da região amazônica, auxiliando a necessária formação de recursos humanos e abrindo colaborações e parcerias estratégicas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Que a floresta amazônica se destaca como um dos ecossistemas mais importantes do mundo, todo e nós já sabemos. É uma maravilha natural incomparável, repleta de sociobiodiversidade que se estende por nove países e é essencial para a regulação do clima global. No entanto, sabemos também que ela ainda enfrenta desafios sem precedentes no século XXI, desmatamento, degradação do solo, os impactos das mudanças climáticas, desafios esses que extrapolam a região e afetam também o planeta. Cientificamente falando, nós já aprendemos muito sobre os processos físico-químicos, biológicos, sociais, econômicos e políticos. No entanto, mais do que nunca nós precisamos de soluções inovadoras que equilibrem a conservação com o desenvolvimento sustentável. E é nesse sentido, em tempos de emergência climática, que precisamos de toda a colaboração possível, local, nacional, internacional, para além de sistematizar a informação aprendida, possamos buscar estratégias inovadoras que promovam o desenvolvimento econômico, enquanto protegem os ecossistemas inestimáveis da Amazônia. Os esforços colaborativos entre cientistas, comunidades locais, governos e ONGs têm um potencial imenso no desenvolvimento de modelos alternativos que sirvam à sustentabilidade da região. É o que instituições da Amazônia realizam há muito tempo e que mais recentemente recebem a parceria do novo Centro de Estudos da Amazônia Sustentável, o CEAS, que agora agrega pesquisadores da USP, que já estudam a Amazônia há muito tempo. Assim, as múltiplas parcerias possíveis e o engajamento de muitos têm o poder de promover prosperidade para a região e para o planeta como um todo. Ao abraçar e integrar a riqueza do conhecimento local, a pesquisa científica e a formulação de políticas, podemos sim forjar abordagens que sejam mais amplas e inclusivas para enfrentar os desafios da Amazônia e traçar um caminho resiliente, em que a região permaneça tanto vibrante quanto em substituir. Desde a sua idealização, o Centro de Estudos da Amazônia Sustentável tem buscado estruturar parcerias, colaborações, alianças entre grupos de pesquisa da USP, que há bastante tempo estudam a Amazônia a partir de diferentes perspectivas e dimensões, instituições e universidades amazônicas. Essas colaborações são fundamentais para que, juntos, pesquisadores, pesquisadoras, estudantes, atores da sociedade civil, atores institucionais, possamos todos contribuir para a coprodução de conhecimento, para melhor entendimento do funcionamento dos ecossistemas amazônicos. O CEAS tem a ambição de implementar uma ampla agenda de pesquisa sobre temas transversais relacionados à Amazônia, integrando diversas áreas do conhecimento e saberes. Toda atuação do Centro, seja na definição das questões de pesquisa, seja nas suas práticas e atividades, é orientada pelos valores da inclusão, da diversidade, da equidade, da responsabilidade socioambiental e do respeito aos conhecimentos locais e dos povos originários, aliados ao respeito à ética científica. Esses valores são fundamentais para que possamos alcançar uma das metas principais do CEAS, que é o apoio a iniciativas ancoradas na implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os ODSs da ONU, na região amazônica, e assim contribuir para a construção de uma sociedade justa e solidária, em parceria com instituições da região. O Centro de Estudos Amazônia Sustentável também visa auxiliar na formação de capacidades e lideranças em pesquisas transdisciplinares, além de colaborar para a implementação e execução de projetos de pesquisa de instituições amazônicas, facilitando a disseminação de dados, análises e informações. Sistematizar e agilizar o fluxo de informações científicas entre os diferentes grupos da USP e de setores externos à universidade, como empresas, setores governamentais, organizações da sociedade civil, comunidades indígenas e locais, e potencializar o uso do conhecimento científico para a sociedade. São propostas que têm motivado as colaborações em curso no âmbito do Centro de Estudos Amazônia Sustentável e os acordos de cooperação já firmados com a Universidade Federal do Pará e o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, por exemplo. Em sinergia com estas instituições e outras parcerias que estão sendo constituídas, o Centro de Estudos Amazônia Sustentável quer também propor e implementar atividades de educação e comunicação em temas como conservação ambiental, mudança climática, crises sistêmicas, sustentabilidade, divulgação científica e ciência cidadã, e combate à desinformação, utilizando abordagens transdisciplinares e inovadoras, buscando avançar na discussão crítica sobre o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Estudos Amazônia Sustentável 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 Estudos Amazônia Sustentável